Fala, moçada! Tudo bem com vocês? Professor Diego chegando mais uma vez. Seja bem-vindo ao nosso canal, ao seu canal, tá certo? E eu já vou convidar você aí a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, tá certo? E dar um like no vídeo pra motivar a gente a produzir mais conteúdo pra você, tá certo? E se você é TSB, vem com a gente porque a gente vai responder questões aí, ó, da banca IBFC, essa banca que vai fazer o concurso da Prefeitura de Cuiabá, beleza? Então não perde tempo, vamos para a primeira questão. Vamos lá, moçada! Aqui uma questão de anatomia. Aliás, nesse vídeo nós vamos ver questões somente de anatomia, beleza? Então vamos aqui comigo pra essa questão cobrada aí no concurso da Prefeitura de Contagem de Minas Gerais, tá certo, gente? Feita aí pela banca IBFC, né? Agora no ano de 2022, tá certo? Então, questãozinha quentinha aí, ó, que caiu esse ano já e cobrou aí assuntos de anatomia, beleza? Então vamos lá comigo, segue aqui pra gente ver o que essa questão tá pedindo da gente, ó. A língua é uma estrutura muscular de extrema importância anatomofisiológica. Sua motilidade é comandada pelo seguinte par de nervo craniano. Bom, pessoal, primeira coisa que você vai ter que grifar aqui, tá certo? É o termo par de nervo craniano, tá ó. Por quê? Porque você imediatamente, quando você escutar par de nervo craniano, tá certo, gente? Os nervos cranianos, pessoal, é um conjunto de nervos que saem aí da base do encéfalo, tá certo? Para povoar e enervar, gente, algumas regiões específicas da nossa cabeça e do pescoço e alguns nervos específicos, mais especificamente o vaga e outras regiões do corpo, tá ó. Então vamos aqui comigo, eu quero que você saiba que a gente tem 12 pares de nervos cranianos, tá certo, ó. 12 pares. A primeira coisa que eu quero que você observe é isso, tá certo, ó. E aqui, pessoal, a questão, ele vai trazer alguns nervos de pares cranianos, tá certo, ó. E aqui na opção A, ele vai trazer o nervo facial, o glossofaringe, o hipoglosso e o trigênio. Mas só que ele quer o quê? O nervo craniano, que é o responsável por fazer a motilidade da língua, tá certo? E aqui, gente, é muito importante que você saiba, tá, ó. A enervação da língua, ela não é tão simples quanto a gente imagina, não. Porque, vê só, a língua, ela tem a função de motilidade, tá certo? A língua, ela tem a função sensitiva, tá certo? A sensação de tato, né, aquela sensação de estar sentindo lá os volumes, a textura, tá certo? E ela tem aquela sensação especial, que são as sensações gustativas, né, ó. Então isso, quem faz essa sensação gustativa são os botões gustativos. Então, pra cada função dessa, eu tenho um nervo específico, um par de nervo craniano específico, tá certo? Que você precisa saber, que você precisa levar pra sua prova, tá certo? Eu vou trazer um esquema aqui pra você, pra que você possa observar esses nervos, tá certo? E anotar já a enervação da língua, tá, ó. Então, pessoal, esses dois terços anteriores da língua, tá certo? Eles são enervados, pessoal, ó, por esses três tipos de nervos aqui que eu tô mostrando pra vocês, certo? Então, aquela sensibilidade geral que eu mostrei pra vocês, que eu disse pra vocês, né, que a língua tem, tá certo? É responsável pela... Quem é responsável, na verdade, é o nervo lingual, tá certo, gente? O nervo lingual. Bom, gente, o nervo lingual, ele é uma ramificação do quinto par de nervo craniano, tá certo? Pra quem não sabe quem é o quinto par de nervo craniano, é o nervo trigêmeo, tá certo? É o nervo trigêmeo, que é responsável por inervações das estruturas mandibulares, maxilares e oftáulicas. Tranquilo? Beleza? Então, nós temos essa inervação aqui, ó, responsável pela sensibilidade geral, tal, que é aquela sensação de tato, né, de toque, tá certo? E nós temos a sensibilidade especial, tá certo? Que conduz aí, né, algumas sensações relacionadas aos botões gustativos, tá certo? E aí, pessoal, quem faz isso é o nervo corda do tímpano, que é uma ramificação do sétimo par de nervo craniano, gente, que é o nervo facial, tá certo? Além, né, dessa função aí, o nervo facial tem a função de fazer inervação lá dos músculos da face, tranquilo? Então, só pra título de curiosidade pra vocês, tá, ó, e o nervo facial, gente, é o sétimo par de nervo craniano, tá bom? Motricidade, gente, quem é responsável pelo movimento da língua, desse músculo tão forte, né, que nós temos aqui na nossa cavidade bucal, tá certo? É o nervo hipoglosso, gente, o nervo hipoglosso, tá certo? Que ele, a gente conhece o nervo hipoglosso como sendo o décimo segundo par de nervo craniano, tá certo? Então, eu vou deixar aí uma tarefinha de casa pra você, pra você buscar aí no Google, tal, os doze pares de nervos cranianos, quem são eles e que regiões eles inervam, tal. Então, eu vou já buscar aqui a nossa alternativa correta, tá certo, ó, vamos lá. Sua motilidade, tá certo, ó, a motilidade da língua é comandada por que nervo craniano? Agora ficou fácil, né, gente, vamos lá. O nervo facial, não, o nervo facial, tá certo, ele é responsável pela sensibilidade especial, tá certo? O nervo glossofaringeo, não, pessoal, o nervo glossofaringeo, tá certo, ele é responsável pela inervação do terço posterior da língua, tá certo? Uma vez que a gente tem, né, esses dois terços anteriores e esse terço aqui, ó, né, ó, posterior. Tranquilo? E aí a gente tem o trigêmeo, lá na alternativa D, né, que é responsável pela sensibilidade geral, tá certo? E o nosso hipoglosso, que é o responsável por fazer a movimentação da língua, né, ó. Então o hipoglosso, gente, é o nosso nervo craniano, tá certo, é responsável aí pela movimentação da língua, tá, ó. Essa questão, ela poderia vir mais difícil, tá certo, se ele botasse aqui, por exemplo, né, ó, colocar a numeração do par craniano que ele tá falando aqui. Como, por exemplo, se ele dissesse aqui, facial, né, ele colocasse o quinto par de nervo craniano, tá certo, essa questão, ela estaria errada. Tanto por não ser o nervo facial que faz esse movimento de movimento da língua, né, ó, como pela própria denominação que ele iria colocar na alternativa, né. Uma vez que o nervo facial, gente, ele é o sétimo par de nervo craniano, tá. Mas ele aqui foi bonzinho, né, a gente não tem que reclamar, né, tem que levantar as mãos pro céu, tá certo, porque ele cobrou desta maneira, tá, ó. Então, questão de anatomia é certeza na sua prova, tá aí no seu, no seu conteúdo programático, tal, e vamos seguir aí para a próxima questão, beleza. Ah, antes disso, já deixa o like, se inscreve no canal, tá certo, gente, porque eu tô te entregando aí muito conteúdo bom, tá, que vai te ajudar a passar aí no seu concurso, beleza. Então, vamos seguindo, ó. Bom, pessoal, vamos agora para a próxima questão, mais uma vez, uma questão de anatomia de língua, tá certo, ó. Então, para você ver como isso vai cair na sua prova, não especificamente anatomia de língua, né, pode ser que caia, mas é para você ver como, quando esse edital, essa banca, né, na verdade, ela cobra aí o assunto de anatomia, ela vai cair na sua prova, pode ter certeza disso, tá certo. Segunda questão que cai nesse concurso aí da Prefeitura de Contagem sobre anatomia e especificamente a anatomia da língua, tal. Então, vamos aqui à questão, tá certo, ó. Ao examinar um paciente, o cirurgião dentista constatou a presença de duas bolinhas localizadas abaixo da língua, tá certo? Trata-se da seguinte estrutura anatômica. E aí, já tá imaginando o que é, já? Pois então, vamos lá. Bom, gente, alternativa A, ele vai falar de papilaparotidia. Alternativa B, ele vai falar de fóvea submadibular. Alternativa C, de espinhas genianas. E na alternativa D, de carúnculas linguais. Eita, não bonito, né? Mas vamos aqui, ó, vamos ver aqui se a gente consegue identificar essas estruturas, tal. A alternativa A, ele vai falar de papilaparotidia, gente. Vamos lá. Aliás, de papilaparotidia, né, ó. Quando ele fala de papilaparotidia, gente, quando você vê esse nome de parótida, certo? Imagine só a glândula, certo? Nessa região aqui, ó, mais, né, ó, anterior ao ramo ascendente da mandíbula, tá certo? Então, pessoal, a papilaparotidia, observem aqui nessa foto, que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, essa projeçãozinha aqui, ó, certo? De tecido aqui na mucosa jugal, tanto do lado direito do paciente, quanto do lado esquerdo. Olha, observem aqui. A papilaparotidia, gente, é o local onde as salivas, certo? Produzida aí pela glândula parótida, elas vão sair. É o local de saída dessas glândulas, tá certo? E a papilaparotidia, ela fica na altura ali, né, ó, na região vestibular do segundo molar superior, beleza? Fica ali próximo, tal? Então, papilaparotidia não são essas projeções, essas duas bolinhas que a questão está pedindo da gente, tá certo? Então, vamos seguindo pra que a gente possa acompanhar aqui, tal? Então, vamos lá. Fóvea submandibular, gente, vamos lá. Quando você vê esse nome fóvea, identifique esse nome fóvea como sendo locais, depressões, pequenas depressões, tá certo? Que existe na superfície óssea da mandíbula, tal? Que recebe essas glândulas que acomodam essas glândulas salivares que estão nessa região. Essas glândulas salivares maiores, tá certo? A gente, lembrando que a gente tem a glândula parótida, né, ó, a submandibular e a sublingual. E elas estão aos pares, então a gente tem seis ao todo, três de cada lado, tal? E a fóvea, gente, submandibular é o local, é a depressão, né, onde acomoda, na mandíbula, onde acomoda a glândula submandibular. Então, nada tem a ver, tá certo? Com essas duas bolinhas aí, né, que a questão está pedindo da gente, ó, tá certo? Então, são essas depressões aqui, ó, tal, que acomodam essas glândulas salivares maiores. Beleza, gente, tranquilo, isso é uma fóvea submandibular, tal? Agora vamos para as espinhas genianas, né, ó. A espinha geniana, gente, ó, observe aqui que são duas pequenas projeções ósseas que ficam pela região posterior, tá certo? Da mandíbula, que é responsável por receber estruturas ligamentares e musculares nessa região, tal? Então, é inserção de estruturas ligamentares e musculares. Então, nada tem a ver com essas bolinhas que ele está pedindo aí da gente, tá certo? Então, não vamos errar questões nesse nível de anatomia, tá certo, gente? Porque elas são cruciais para a sua aprovação. Agora vamos para a alternativa D, né, ó. Carúnculas linguais. Eu tenho certeza aí que você já sabia o que era, mas não sabia o nome, né, ó. Tem pouca gente que sabe o nome específico dessa região anatômica, né, ó. Mas, enfim, se você já conhecia, ótimo, tá? Se você não conhecia, prazer, tal? E aí nós vamos apresentá-los aqui, a carúncula lingual, tá certo, gente? Olha só. Então, aqui a gente tem a língua, né, o freio lingual, tá certo? As pregas linguais, que é esse tecido mais frouxo que fica abaixo da língua, né, ó. A gente tem a base da língua propriamente dito, que é a região, né, onde está ali acomodando todo o assoalho, né, da língua, tal? E aí a gente tem essas projeções, duas pequenas projeções, tá certo? Uma de cada lado do freio lingual, certo, gente? Se você observar, levantar a língua, for curioso, olhar no espelho, tá certo? Você vai perceber duas pequenas projeções, tá certo? E assim como a papila parotídea, gente, a carúncula lingual, ela vai permitir a saída da saliva dessa região sublingual, tá certo, gente? Então, não vacila, tá, ó. Qual a função da carúncula lingual? Liberação, né, ó, do fluido salivar da região sublingual. Beleza, gente? Tranquilo? E essa é a nossa resposta correta, né, ó. Então, a nossa resposta correta aqui é a alternativa D de dado, beleza? Então, pessoal, fala aí, curtiu? Tem dúvida no assunto, tá certo? Comenta aí embaixo, tá, ó, não esquece de se inscrever no canal, dá um like no vídeo e ativa o sininho, tá, ó. Se você quiser ainda considerar, é, ajudar o canal, tá certo? Clica aí no Valeu Demais, que vai nos apoiar demais, tá certo, gente? Então, foi um prazer estar com você, tá, aguarde novos vídeos que breve nós retornaremos, tá bom? Um abraço, pessoal, tudo de bom e até lá.